O Kurt Book só existe por causa da minha paixão pelos clássicos da literatura. E nesse episódio eu vou falar de um livro que, sem exagero, é um clássico dos clássicos. Você já imaginou que famosas histórias que conhecemos da Bíblia podem ter sido escritas até dois mil anos antes da Bíblia existir? Se pensarmos que, acima de tudo, a Bíblia é uma obra literária, não é difícil imaginar que muitas fontes podem ter inspirado aqueles que a escreveram. O mesmo vale para as obras de gente como Homero, as famosas Ilíada e a Odisseia, que por muito tempo foram consideradas como as primeiras obras que conhecemos. Mas não é bem assim. Seja a Bíblia, seja a Odisseia ou a Ilíada, todos esses livros, todas essas obras, beberam na fonte de histórias que já eram contadas de boca a boca no Oriente. E uma dessas influências é justamente o livro que eu falo nesse episódio, conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como vocês preferirem, e que no título dessa tradução tem o belo nome de Ele que o Abismo viu. Os escritos dessa antiquíssima história foram encontrados em tabuinhas de argila, escritas em Sumério, Acádio e Tita, línguas dos povos que habitavam a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Um dos destaques dessa tradução feita pelo professor de grego da Universidade Federal de Minas Gerais, Jacinto Lins Brandão, é ainda reunir alguns trechos da Epopeia de Gilgamesh que foram encontrados em 2014. Ou seja, em termos de história, escritos que foram achados ontem. Aliás, os estudos dessa história, que começou a ser escrita há cerca de 4.100 anos atrás, ela só começou no século XIX, quando se iniciaram as descobertas das tabuinhas de argila onde esses textos estavam escritos. E a tradução desse livro aqui toma como base as compilações da Epopeia feitas pelo autor Sinlec Unini, o cara que reuniu toda a tradição que se contava de boca a boca entre aqueles povos. Filho de uma deusa, Gilgamesh era dois terços divino e apenas um terço humano. Era o quinto rei da cidade de Uruk. Também reuniu numa embarcação diferentes espécies de plantas e de animais para dar continuidade ao planeta depois de uma grande e terrível chuva. Acho que você já ouviu essa história antes, certo? Pois é, a história da Arca de Noé, que também existe na Torá Judaica, provavelmente teve inspiração nas histórias contadas pelos povos daquele lugar muito tempo atrás. Mas é claro que essa não é a única coincidência que podemos encontrar dessa história, dessa Epopeia, com outras histórias que ouvimos falar muito tempo depois. Como o típico deus da Antiguidade, Gilgamesh não é um soberano sem defeitos. Ao contrário, sua tirania em sempre querer ter a primeira noite com as mulheres que se casavam, com os jovens do seu povo, fez com que as pessoas pedissem intervenção divina para que os deuses arrumassem alguém que pudesse fazer frente a Gilgamesh, que pudessem ocupar o seu tempo e assim os jovens apaixonados pudessem ter um pouco de paz sem ter que dividir suas esposas antes com o rei de Uruk. A deusa Aruro atende prontamente o pedido do povo e, a partir da argila, cria um ser humano que poderia, enfim, fazer frente a toda a força e toda a inquietude de Gilgamesh. fazer um homem do barro. Você também já ouviu isso antes, certo? Mas é a partir do barro e da argila que nasce Enkido, o cara que finalmente faria frente a Gilgamesh. Ele é considerado o protótipo do homem primitivo, nasce ali no meio da floresta, vivendo e se alimentando junto dos animais, mas acaba sendo atraído para a cidade pelo próprio Gilgamesh. Quando se conhecem, Gilgamesh e Enkido se estranham, claro, mas acabam virando bons amigos e saem juntos para aventuras descobertas pelo mundo. E eu posso dizer que algumas dessas aventuras que eles enfrentam me lembraram muito os 12 trabalhos de Hércules. A história dessa epopeia está dividida em 12 tabuinhas, que funcionam mais ou menos como os capítulos do livro, e que ao longo do tempo foram traduzidas por especialistas de várias partes do mundo. E se há uma dica que eu deixo para ler esse livro, é você usar dois marcadores de páginas, justamente porque, além dos poemas contidos nas tabuinhas, esse livro aqui também tem, da metade para frente, todos os comentários, comentários de cada verso que falam sobre as escolhas do tradutor, ou então o contexto em que foi escrito, ou que aquele verso foi descoberto, e que facilitam muito a compreensão da obra. Então, a cada tabuinha que eu lia, eu ia lá para o fim do livro, lia os comentários, e ficava tudo muito mais claro, muito mais rico, para compreender essa obra fantástica. Os comentários, inclusive, servem para explicar trechos, versos, às vezes longos trechos, que ainda não foram descobertos, e talvez nunca sejam, mas ajudam a gente a interligar a história. E muito embora esse livro, publicado no fim de 2017, possa ser visto como um material acadêmico, eu confesso que me diverti bastante com a leitura, e aprendi muita coisa de uma história que até bem pouco tempo, eu desconhecia completamente. Então é isso, espero que vocês também tenham se divertido em conhecer o Gilgamesh, e curtam, comentem, compartilhem, sigam também o Cultbook no Instagram. Eu vou ficando por aqui, valeu, e até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto